E agora a gente vai acompanhar a história de um cara de Fernandópolis que é conhecido como o rei do lixo. Você deve estar perguntando, mas rapaz, é rei do lixo? É, isso porque ele consegue transformar o lixo em obra de arte. É isso mesmo, o Xisté, você vai conhecer o Xisté, como é chamado pelos amigos, é um artista plástico que tem foco na sustentabilidade e esse conceito de amor pela natureza se estende não só pra ele, não pra toda a família e a gente quer ver isso juntos. Vamos lá, pode rodar. A propriedade localizada em Fernandópolis é onde a magia acontece. Aqui, figuras como o dinossauro, a caveira e o soldado de Roma parecem ganhar vida em meio à natureza. As obras são deste artista plástico chamado de Xisté e conhecido na região como o rei do lixo. A fama de Xisté tem relação com o amor pelo meio ambiente. O artista faz as obras usando materiais que seriam descartados no lixo. A criatividade começou a ser aflorada lá na infância, quando ele não tinha condições financeiras para comprar brinquedos. Como é que veio essa tua vocação para artista plástico? Começou na minha infância, com a dificuldade que eu tinha em desenvolver, comprar os brinquedos, que era algo impossível. Então a gente começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver com latas de óleo, leite em pó, com arames. E nisso fui desenvolvendo essa habilidade. E daí eu trouxe isso para os dias de hoje. Depois que conquistou o sonhado sítio, não pensou duas vezes. Decidiu que era hora de explorar o dom artístico, visando sustentabilidade não só nas obras, mas também em outras ações, como o sistema de reaproveitamento da água da chuva e a formação de adubo orgânico por meio de folhas, cascas e fezes de animais. É um absurdo. Um país como o nosso, que tem o lixo mais rico do mundo, é produzir adubos químicos, sendo que nós poderíamos aproveitar o próprio lixo nosso. E esse conceito de valorização e amor pela natureza é passado a toda a família. A esposa e os filhos de Xisté estão em constante aprendizado. Às vezes a gente está passeando, nós fomos numa praia e o Enzo quer pegar todo o lixo que está ali e jogar no local certo, adequado. A casa do rei do lixo é um verdadeiro castelo de reaproveitamento de diferentes tipos de materiais que foram descartados e aqui ganharam uma nova utilidade. Essa fachada aqui que representa uma... Essa casa tem um estilo americano, cabano, uma cabana americana. Então essa fachada toda aqui, ela é feita de latas de tinta vazia, onde abrimos ela, dobramos dessa forma, imitando madeira. E essa pintura é uma pintura à base d'água, com corantes. As janelas foram encontradas em caçambas de sucata, numa rua de uma determinada cidade. E eu peguei essas janelas. Todas essas janelas aqui, restaurei, que nós colocamos. Ela é sustentada totalmente por postes, madeiras de eucalipto, postes que foram descartados pelas companhias elétricas, que tem um tempo que elas descartam. O forro também é feito com latas de tintas, também, que nós abrimos elas, planificamos e fizemos forro. E assim por diante. E esse estilo, né? Esse aqui é o teu castelo, então. É, o meu castelo, que estou construindo para a minha família. A fortaleza da minha família, né? O reinado de Xisté ainda terá boas histórias do futuro. E o que prevalece sempre é a valorização do meio ambiente por toda a família. Sempre uma lição, tá? Que eu quero deixar para as pessoas. Sempre falo. O homem passa, mas a sua história tem que ficar. Então, nós temos a obrigação, né? De compartilhar um pouco daquilo que nós temos, né? Com as pessoas, né? Com as pessoas carentes, né? Como eu vim de uma família, como eu sou de uma família ainda, carente, a gente, então, tem essa consciência, né? De retribuir às demais pessoas. Que coisa! Você realmente é um artista, Xisté. É, impressionante. O seu castelo aí é muito lindo, né? Você vê, a gente fica assim, olhando, admirando tudo isso que ele faz, porque é incrível. Ele pega o lixo e do lixo ele transforma em uma obra de arte. É fantástico. Eu quero continuar vendo a matéria. Nós vamos continuar vendo essa matéria para dizer o seguinte para você que está em casa, que de repente não se atentou ainda para a sustentabilidade. Então, a gente vai continuar acompanhando a história do Rei do Lixo na cidade de Fernandópolis, porque além de passar esse conceito de sustentabilidade para a sua família, o que ele fez? Ele abriu também, abrindo a sua propriedade, as portas da sua casa, as pessoas que queiram aprender mais sobre preservação do meio ambiente. Olha que legal! Vamos continuar vendo. Vamos lá! A criatividade do Rei do Lixo da cidade de Fernandópolis, que transforma materiais descartados em obras de arte, atrai olhares curiosos de quem gosta da natureza. No sítio do Xisté, também tem espaço para solidariedade. O local está sempre aberto para receber visitantes que encontram aqui lazer e boas lições de sustentabilidade. Isso já era um projeto de vida que eu tinha. Se Deus der essa oportunidade de um dia ter uma propriedade, eu queria abrir as portas para as entidades, principalmente aqui da cidade. Então, nós abrimos sempre, principalmente para a terceira idade, porque eles gostam, a maioria deles já moraram em alguma fazenda, algum sítio. Então, eles vêm para cá e começam a fazer as lembranças, traz as lembranças do passado. E as crianças também, para que as crianças possam interagir com a natureza. Porque muitas crianças são criadas, às vezes, dentro da cidade ou num apartamento e não têm contato com a natureza. E sempre trazendo para eles essa consciência de você integrar a natureza, reciclando, cuidando dela, porque elas sempre têm retribuído cada vez mais para nós. O Grupo de Idosos do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, explora cada ambiente e faz atividade física ao ar livre. Privilégio que gera o sentimento de gratidão à dona Aurora, de 69 anos de idade, que tem aprendido muito com cada visita. Eu acho uma visita boa. Até eu quero agradecer o menino que é dono daqui, né? Que nós sempre vêm aqui, nós gostamos daqui. É um lugar que a gente não tinha contato. Conforme ele foi desenvolvendo esse trabalho, ele foi convidando a gente. Não tem custo nenhum para a gente frequentar aqui, tá? É tudo de coração. Hoje a gente é muito grato por ele ter cedido esses espaços. O que faz bem para o pessoal, né? Esse pessoal da nova geração, da terceira idade aí. Eles adoram esse contato com a natureza. E se fosse para ser cobrado, possivelmente nós não tínhamos condição. Seu Ernéstio, de 77 anos de idade, e dona Maria, de 70, renovaram os votos de casamento e eternizaram esse momento por meio das fotos tiradas no sítio. Nós já vêm aqui para fazer os 50 anos de casado em setembro passado, 2017. Nós vêm aqui tirar... Nós vêm tirar a foto aqui, fazer umas fotos aqui, para sair lá no nosso casamento, novo casamento, né? Na graça de Deus. Renovaram os votos em grande estilo, né? É, graças a Deus. E ele foi muito, muito bonzinho que aceitou nós vir aqui fazer as coisas, tudo, as fotografias, tudo. Nossa, quando eu falo que vem aqui no Sisté, que eu adoro. É muito gostoso aqui, né? E a gente veio aqui, aí a minha nora falou, meu filho, falou, vamos fazer as fotos lá onde a senhora gosta, né? Do casamento. Então a gente fez as fotos aqui, ficou muito linda as fotos. E se engana quem pensa que Sisté se aposentou da função de artista plástico. Ele continua criando obras e espalhando os ensinamentos de preservação do meio ambiente. Este espaço aqui também é bem especial, porque tudo é feito com material reciclável. Fala um pouquinho disso para a gente, Sisté. Pois é, eu queria... Eu gosto muito de artes, né? E quando a gente fala em artes, a gente lembra da arte greca-romana, né? Então eu queria representar um pouco da arte greca-romana e ao mesmo tempo resgatar um pouco da arte, vamos dizer, colonial, né? Que nós fomos colonizados pelos portugueses, que relembrasse alguma coisa também do Brasil. Nós temos aqui raízes de arueira, né? Que são árvores nativas do Brasil. E nós temos também essa carroça, que já foram trazidas pelos imigrantes italianos para o Brasil, né? Então eu restaurei ela. E eu sempre procuro restaurar ou utilizar materiais de demolição, né? Material de reaproveitamento, né? Sucatas e assim por diante, né? A gente, aqui atrás, nós temos aqui a cabeça do Leão, que representa bem a arte greca, né? E a fonte. E essa parede toda aqui, ela é feita, então, de argamassa com mistura de papelão, celulose. Tudo aqui, e você olhar, tudo é material que foi, assim, de certa forma, jogado no bicho. E a fonte.